Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal, que vai me ajudar muito. E no vídeo de hoje, eu vim mostrar pra vocês a minha base baú que acabou de chegar e eu também gravei pra vocês organizando ela. E também estarei filmando, organizando e limpando o lar. Então é isso, meus amores, bora para mais um vídeo. Eu vim compartilhar com vocês essa nova conquista aqui para casa, base baú, que chegou agora à tarde para mim. Na cor cinza suede Um acabamento bem bonito Eu estou apaixonada Era uma coisa que eu queria muito Eu vou estar abrindo aqui pra vocês Era uma coisa que eu queria muito para estar organizando minhas roupas de cama, meus tapetes, tudo aqui embaixo. Ele é bem espaçoso, é uma base casal. Eu comprei aqui na minha cidade mesmo E entregou rapidinho Em dois dias entregou bem rapidinho Estou super satisfeito Agora eu vou estar organizando as coisas aqui dentro que eu vou estar filmando para vocês Organizando algumas coisas aqui Para mim está colocando no baú Separei uns tapetes, lençol, toalha, cortina, coberta Olha, eu quero estar organizando aqui no baú Tem mais algumas outras coisas Que estão lavando Então eu tenho que esperar secar para estar colocando Então eu vou estar colocando essas coisas por enquanto aqui Música 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 Já coloquei o colchão O colchão deu certinho, o colchão de casal Música Agora eu vou estar colocando os travesseiros e uma manta Música 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 Então meus amores, por aqui eu já terminei Já coloquei, já coloquei uma nova coberta aqui Já coloquei uma nova coberta aqui Coloquei os lençóis, as fronhas Música Música Assim ficou assim Música 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 Música